A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7 Olá pessoal, bom dia! Está no ar mais uma edição do Universidade 93,7 Eu sou a Mariana Catassi, aluna de jornalismo da ECA E eu sou o Vinícius Garcia, também aluno de jornalismo da ECA No programa de hoje, vamos fazer algo um pouco diferente Convidamos dois especialistas para debater um tema selecionado pela reportagem Eles debatem sobre diversos aspectos do assunto e comentam algumas reportagens Fica ligado para não perder nada Imposto sobre grandes fortunas Já tem 37 projetos parados no Congresso Ricos no Brasil pagam imposto de renda mais baixo que em 85 países Super ricos têm isenção de 60% no imposto de renda Restante dos contribuintes, 25% Taxar grandes fortunas? Entenda as razões para isso não dar certo Bilionários ficam 5 trilhões de dólares mais ricos em meio à pandemia de Covid-19 Estas são apenas algumas das manchetes a respeito do que vamos discutir no programa de hoje O IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas O tema viralizou nas redes sociais com um vídeo do influencer Felipe Castanhari Nele, Felipe compara a fortuna de Eduardo Saverin, o homem mais rico do Brasil Com a renda média da população brasileira e outras figuras muito conhecidas No vídeo, o youtuber defende a taxação de grandes fortunas Afirmando que, mesmo alguém que ganha milhões de reais anualmente Não está nem perto de alcançar o patrimônio dos mais ricos do país No entanto, o tema já tem visibilidade mundial Atingindo até mesmo um dos maiores eventos anuais dos Estados Unidos O Match Gala Na última edição do evento, a congressista democrata Alexandra Ocasio-Cortez Usou um vestido branco que dizia em letras de cor de sangue Tax the rich, que em português significa taxa em os ricos O próprio presidente americano, Joe Biden Promove uma reforma conhecida como Build Back Better Um plano que sugere aumentar a cobrança de impostos De pessoas que ganham mais de 400 mil dólares por ano E casais que declaram mais de 450 mil dólares anuais Para discutir o assunto, convidamos Richard Camargo Economista formado pela FEA USP E analista com ênfase no mercado internacional E Paloma Tarrão Coordenadora nacional da Central de Movimentos Populares Sejam muito bem-vindos ao programa E muito obrigada por terem topado participar do nosso debate, pessoal Tudo bom, Richard? Bom dia, só gostaria de destacar que vocês foram muito mal educados A Paloma deveria começar Muito obrigado pelo convite, pessoal É muito legal participar aqui com vocês Espero contribuir E é isso Bom dia, Paloma Bom dia, bom dia a todos Bom dia, Richard Mariana Vinícius Vamos estar aqui com vocês para debater esses assuntos Que são de grande interesse para todos Beleza Então, vamos começar discutindo os possíveis benefícios e consequências dessa política Para iniciar o debate, a reportagem de Danilo Moliterno traz detalhes sobre as dificuldades impostas pela possibilidade de fuga de capital O debate relacionado ao imposto sobre grandes fortunas Apesar de ter ganhado força no Brasil durante a pandemia devido a pior em índices que medem a desigualdade social Não é exatamente um tema novo a ser tratado no país Isso porque o IGF está previsto na Constituição Brasileira desde sua promulgação, em 1988 O tema, no entanto, nunca foi regulamentado De lá para cá, segundo o levantamento da CNN Business Ao menos 37 projetos de lei que abordam a pauta foram apresentados à Câmara dos Deputados ou ao Senado Federal Mas nunca avançaram em termos de tramitação Um dos principais argumentos de atores que contrapõem essa medida É de que essa taxação afastaria investidores do mercado brasileiro Silvio Hiroshi Nakal, que é professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP E pesquisador em Tributação e Informações Contábeis Fala sobre essa possibilidade O imposto sobre grandes fortunas é um imposto normalmente fácil de você driblar Realmente é a possibilidade de você ter fuga de capitais Porque você tem possibilidade de trânsito desses recursos, principalmente financeiros Para outros países, inclusive paraísos fiscais Em que se paga pouco tributo Quando se analisa a experiência internacional com o IGF É possível identificar alguns países da Europa Como a Noruega e a Alemanha E outros na América do Sul, como a Argentina e o Uruguai Que o colocaram em prática A maneira de se implementar a medida varia de país a país Assim como os resultados Na Argentina, por exemplo O IGF foi introduzido em 1974 O imposto, que é federal Passou por diversas mudanças ao longo dos anos E a alíquota foi sendo reduzida após a chegada ao poder do ex-presidente Maurício Macri Crítico da cobrança devido à fuga de capitais Tem alguns países que implementaram, de fato, esses tributos Mas alguns países desistiram de tributar grandes fortunas O argumento foi de que Exatamente aquele que é fácil de tributar Então não foi muito fácil tributar de maneira efetiva Essas grandes fortunas O professor ainda indica que há outros fatores que devem ser pontos de atenção Quando se considera efetuar o IGF em um país E explica um fator, segundo ele, decisivo A dificuldade para se taxar patrimônios Tem também problemas técnicos Como aconteceu na Argentina Não é um imposto fácil de se implementar Sobre patrimônio, sabe? Não é exatamente sobre a renda É fácil de você levar isso para fora Porque a renda você tem que obter em algum lugar Ela é declarada em algum lugar Então fica mais fácil você tributar a renda que é obtida aqui no país Um dos aspectos que varia de país a país Em se tratando da implementação do IGF É o fato de o Estado cobrar o imposto apenas de pessoas físicas Ou também incluir pessoas jurídicas entre os contribuintes A Noruega, por exemplo, cobra o IGF apenas de pessoas físicas Já o Uruguai opta por englobar tanto o PF quanto empresas Empresas maiores são grandes produtores de renda Então se você tem tributação sobre o patrimônio dessas empresas Principalmente maiores Você pode ter uma influência sobre a geração de renda Porque aí a renda é para os empregados A renda é distribuída para o próprio governo Não só para os proprietários É diferente você tributar o lucro Que a empresa gera dentro daquele período Porque a empresa pode ter, inclusive, prejuízos E ser tributada por tributos sobre grandes fortunas Apesar das dificuldades para a execução da medida O especialista afirma que o imposto sobre grandes fortunas Pode sim ser um importante mecanismo de combate à desigualdade no Brasil Com certeza, se você for tributar, você vai, obviamente, ter arrecadação Claro, e aí vai depender de como é que esse recurso vai ser alocado E aí, então, é uma questão de política fiscal De como é que esse tributo pode contribuir com os mais pobres Eu conversei com Silvio Hiroshi Nakal Que é professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP E pesquisador em tributação e informações contábeis sobre o IGF Danilo Moliterno para a Rádio USP Agora, os comentários dos convidados sobre a reportagem Cada um terá um minuto e meio para fazer suas considerações iniciais E expor suas impressões gerais sobre o tema Richard, o seu tempo se inicia agora Legal, obrigado, pessoal Queria até trazer um exemplo da parte que o professor falou Uma das grandes dificuldades em você tributar grandes fortunas É você saber exatamente o tamanho do patrimônio E o tamanho do patrimônio depende do quanto você atribui A cada um dos bens dessa pessoa com um valor justo Eu lembro em outubro do ano passado A Luísa Trajano, que é uma das fundadoras Que é a fundadora do Magazine Luísa Foi no Roda Viva E essa pergunta foi feita para ela Na ocasião, ela era oficialmente a mulher mais rica do Brasil E aí perguntaram para ela se ela achava que essa riqueza Deveria ser tributada e como ela poderia contribuir E é uma pessoa que, assim, o range de contribuições dela Para a sociedade brasileira é maior do que todos nós Aqui de mundo seremos capazes de fazer a gente ver 15 vezes E ela mencionou um negócio muito legal De que a maior parte do patrimônio dela hoje Nas palavras dela, né? Era papel Ou seja, eram ações do Magazine Luísa E se você olhar, por exemplo, o que aconteceu nesse ano Esse patrimônio dela perdeu 70% do valor dele Porque as ações do Magazine Luísa desvalorizaram 70% Então como é que você tributa esse patrimônio Cujo valor muda todos os dias, né? Por isso que a tributação hoje é muito focada na parte do ganho de capital Então se um dia a Luísa se desfizer das ações dela Ela vai ter uma entrada, ela traz essa entrada Vai ter uma grande diferenciação, uma grande apreciação E ela será tributada justamente nesse ganho de capital Então acho que esse é um dos grandes desafios Primeiro de todos Você tributar Você definir o que é esse patrimônio que você gostaria de tributar Eu citei um exemplo Mas é também igualmente difícil você definir o valor de um imóvel É igualmente difícil você definir o valor de uma obra de arte São todos ativos cujo valor está muito mais no outro Quem vai tomar esse ativo de você Comprar esse ativo de você do que em você Outro ponto é que nunca foi tão fácil Você movimentar patrimônio igual é hoje Então esse foi um dos pontos que o professor mencionou É muito fácil você mandar dinheiro para fora E com cripto, por exemplo, isso fica ainda muito mais fácil Você consegue dar uma movimentação Uma capacidade de liquidez para o seu patrimônio Que você consegue fazer isso hoje Um processo que você não precisa mais envolver um banco Você não precisa mais ter um intermediário Então movimentar patrimônio também é muito simples E o capital vai fugir da tributação A gente já viu em N exemplos ao lado do mundo O capital vai fugir da tributação Muito obrigada Richard pelos seus comentários Agora vamos ouvir as opiniões da Paloma Paloma, por favor Bom, eu gostaria de trazer o debate O âmbito, eu não sou da área de economia Eu sou, eu trabalho, eu atuo junto com movimentos sociais Eu lido com as pessoas Eu lido com as comunidades E durante esse período de pandemia A gente tem lidado com a fome Eu acho que o debate aqui Me parece que não se trata de tributar ou não tributar E sim como tributar Porque não tem como alguém dizer que é contra achar grandes fortunas A injustiça do acúmulo de bens, do acúmulo de patrimônio, do acúmulo de capital Ela é visível, risível E não tem como dizer que não se tem sequer a sensibilidade de entender Que quando 1% da população tem aí mais de um quarto de tudo que se produz É injusto É injusto Como fazer? Bom, aí a gente precisa discutir Eu percebi que as formas de tributação Elas podem fugir, ou seja, eles podem dar um jeito de driblar É claro, esse 1% ele detém também o poder O poder sobre basicamente tudo no país Esse 1% ele detém o poder de driblar Inclusive de nos convencer É nós que estamos aqui embaixo Batalhando para dar a cesta básica para as pessoas Nos convencer de que isso pode ser ruim para a gente Agora, como fazer? Eu não tenho como te dizer agora Que isso é necessário, é importante É urgente? Sim Porque não tem como dizer que isso é justo A Luísa Trajano, ela hoje é a segunda mulher mais rica do Brasil E apesar de todo o seu trabalho social Eu acho que isso fica muito parecendo com Ah, a gente tem muita grana e a gente faz caridade Acho que a caridade não é o que a gente busca E sim um pouco mais de justiça social Se você... Ah, eu tenho bilhões e bilhões E vou ajudar uma ONG a dar sopa para quem mora embaixo da ponte Não me parece justo Eu acredito que se houver uma melhor distribuição dessa renda Não haveria necessidade de pessoas morando embaixo da ponte Então, a discussão é como fazer Como fazer, como tentar fazer com que eles não driblem esse sistema E continuem sendo o que sempre foi Os donos do dinheiro, os donos do poder Ou não creio que qualquer pessoa entenda que isso não seja injusto Que a divisão, que as pessoas que trabalham Que as pessoas que produzem não têm acesso Eu ouvi também o comentário de que A empresa não pode ser taxada Porque ela gera renda para pagar Não, na verdade, essas grandes empresas Elas geram... Elas acumulam capital Elas acumulam dinheiro A renda para distribuição Para pagamento de pessoal Ele é uma fatia ínfima Porque para que se acumular dinheiro Isso é uma conta simples Para se acumular, você tem que explorar Para acumular, você tem que explorar Como? Vou colocar numa conta menor Para as pessoas aí que não é da economia entender Como tem 10 pessoas Que trabalham, que produzem Que gera riqueza E essas 10 pessoas, somente uma Fica com o quê? 90%, 70% do que os outros produzem Isso é exploração Então, as grandes empresas são boazinhas Elas geram emprego Não, elas exploram E o que elas geram são lucro e acúmulo E os próprios números mostram isso Então, como fazer Por qual caminho ir Eu não sei Mas que é urgente Pensar em como fazer isso Não tem como Durante a pandemia As pessoas estarem passando fome Na fila Pegando osso E essas pessoas E essas pessoas triplicaram Dobraram Suas fortunas Então, é uma questão moral Muito obrigado Nas fortunas Perdão Mas muito obrigado Pelas considerações Paloma Agora a gente segue aqui Para mais uma reportagem Para a gente poder continuar O debate que está ficando legal A nossa repórter Letícia Flávia Preparou mais uma reportagem E dessa vez Ela fala um pouco Das consequências Do IGF Então, vamos ouvir Dos 37 países membros da OCDE Organização para a Cooperação E Desenvolvimento Econômico 12 deles já instituíram o IGF Imposto sobre Grandes Fortunas Desses 12 países O imposto continua vigorando Em apenas 3 Espanha Noruega E Suíça E o que a experiência internacional Pode nos dizer Em relação ao impacto do IGF? Quem responde a essa pergunta É o advogado E mestre em Direito Tributário Pela USP Rodrigo Rigo Pinheiro Efetivamente Quando esse imposto É colocado As experiências internacionais Demonstram que os contribuintes Fazem efetivamente Essa fuga de capital São esses comportamentos Elisivos e evasivos Seja via fuga de capital Ou seja Por declarar Menos do que deve Vamos colocar Aí tem uma experiência legal Da Colômbia Que temos similaridades Aí socioeconômicas E proximidade geográfica Em que foi constatado Práticas de subdeclaração De ativos E saída de recursos Em direção a paraísos fiscais Tá? E foram significativos De outra forma A introdução do IGF Principalmente Porque afeta Uma parcela De pessoas Físicas ou jurídicas Que tem recursos Suficientes Para contratar Bons advogados Boas consultorias Para constituir offshores Está associada sim A prática De subdeclaração De bens Realocação De ativos Direcionamento A paraísos fiscais E isso implica Nessa tal Fuga de capital No Brasil A discussão Em relação ao imposto Sobre grandes fortunas Como uma forma De reduzir A desigualdade social No país Vem ganhando força Tanto na sociedade Quanto na política Hoje Observamos Mais de 40 projetos De lei Sobre o tema Mas isso quer dizer Que o Brasil Estaria próximo De implementar De fato O IGF O que você acha Rodrigo? Fazendo a leitura Desses projetos de lei Eles são ainda Muito incertos A gente não tem Consenso Sobre qual a base De incidência Do tributo Se é patrimônio líquido E o que compor Esse patrimônio líquido Não há consenso Sobre quais são Os contribuintes Se são pessoas físicas Ou se entrariam Pessoas jurídicas Também E o principal O que é fortuna? Que varia Nos projetos de lei De 2 milhões A partir de 10 bilhões O primeiro ponto Que a gente Precisaria definir No Brasil Seria o que é fortuna E quem seriam elegíveis A tributação E qual a base de cálculo Além do imposto Sobre grandes fortunas Existem outros caminhos Para combater A desigualdade social No Brasil? Existem sim Outras formas Da gente Trabalhar Numa redução Desigualdade social E melhoria De arrecadação Mesmo não instituindo Imposto sobre grandes fortunas Que seria Diminuindo o que a gente fala Que é a regressividade do sistema Por que a gente fala Que o sistema é regressivo? Porque toda a nossa tributação A maioria dela Está concentrada No consumo É o imposto Que eu pago E o meu estagiário Paga quando a gente Vai almoçar É o imposto Que uma empresa Paga para vender Um produto industrializado Que fatura 400 milhões Por mês E aquela que fatura 100 mil reais Então o sistema É regressivo Ele trabalha Na tributação Sobre o consumo E não sobre Efetivamente a renda Hipóteses de saída Em melhoria Em contraponto A dificuldades Políticas E históricas Do IGF Da instituição do IGF Também seria Tentar aumentar A progressividade No sistema brasileiro Via imposto de renda E via tributação Sobre heranças Entendi Rodrigo Muito obrigada Pela contribuição Para a reportagem Letícia Flávia Pinheiro Para a Rádio USP Bom pessoal Então novamente Os nossos debatedores Vão ter um minuto e meio Para suas considerações Lembrando que A repórter A Letícia Está fazendo um sinal Quando o tempo estiver Próximo de se encerrar E dessa vez A gente vai começar Pela Paloma Paloma Fica à vontade É interessante Quando ele fala De tributar O consumo E aí A gente vai Mais uma vez Para a questão Quem é que consome? Quem é que consome? Quem é que compra? Quem é que vai no supermercado? É injusto de novo Você vai continuar Cobrando Do povo? Né? Vamos usar de novo A Luísa Trajano Então vamos Vamos taxar o consumo Ela Ela O que ela consome E o que o povo Consome Então não tem como Isso é extremamente injusto Eu não tenho como Rebater Essa Essa linguagem Rebuscada De economistas De pessoas Que estudaram Para justificar A injustiça Eu não tenho como Rebater Essa situação Mas o que eu devo dizer É que não tem como Alguém me convencer De que não taxar Grandes fortunas Não tem como Alguém me convencer De que É justo Ah, tudo bem Vai ter fuga de capital Claro Essas pessoas Elas vão tentar proteger Se elas têm aí O poder na mão Elas vão fazer de tudo Para proteger O sistema Que as beneficia Né? E por que Que em alguns países Foram implementados E não aconteceu Porque essas pessoas Elas têm o poder Elas têm dinheiro Então se eu for Ah não Que elas vão fugir Com capital Então não vamos Taxar dessa forma Ah, vamos taxar O consumo Então quem vai pagar De novo É o seu José E a dona Maria Quando for no supermercado Pagar 23 reais 25 reais No quilo de açúcar No quilo de arroz E a gente continua Mas manter de novo A mesma desigualdade social Se não tirar De quem tem muito E distribuir De forma justa Para quem tem pouco Não vejo outra saída Muito obrigado Pelos comentários E agora A gente queria ouvir Um pouco Da opinião do Richard Sobre essa reportagem Primeiro parabéns Para a Letícia Pela reportagem Acho que muitos dos pontos Que o Rodrigo mencionou Eles estavam Naquilo que foi Uma primeira tentativa Depois de muito tempo De a gente fazer Uma reforma tributária Aqui no Brasil Que teve uma discussão Se não me engano Foi mais ou menos Em abril Maio Desse ano Agora E um dos pontos Levantados pela reforma Era justamente Esse de tornar Mais progressiva Do que é hoje De a tributação Aqui no Brasil Então aumentaria-se As faixas de isenção De imposto de renda Migraria-se parte Desse imposto Que hoje Ocorre no consumo Para você Ter uma alíquota maior Na parte da alta renda E ali alta renda Acho que no contexto Da reforma Já era um pouco mais Do que 7 mil reais Por mês Então já seria Mais tributado Do que quem tem Uma renda mais baixa Mas infelizmente Não avançou Basicamente A discussão Sobre a reforma tributária Ela morreu Entre aspas Morreu Não está mais sendo discutida Hoje Foca-se muito mais Em outros problemas No que a gente vê Aqui no noticiário econômico Mas eu tendo A concordar bastante Com o Rodrigo Eu acho Que a gente vê Muito em economia É que dificilmente Você resolve Por maiores sejam os problemas Dificilmente são resolvidos De uma única vez Numa única solução São pequenos incrementos Você infelizmente Vai resolvendo aos poucos Porque são muitas pessoas São muitos interesses Diferentes Que estão ali Dialogando E querendo ou não Você só consegue Um consenso Quando você concilia Todos esses interesses Dentro de uma mesma pauta É extremamente complexo E Tendo a concordar Muito com o Rodrigo Acho que equalizar Um pouco já Com essa reforma tributária Inclusive essa primeira proposta Já era Já trazia muitos avanços Nesse sentido Não seria Um mau começo Acho que Era um primeiro passo legal Bom Agora a gente tem Trinta segundos Para a Paloma Fazer as considerações Finais Sobre esse debate Bom Gente Eu gostaria De agradecer O espaço Gostaria de agradecer Por estar aqui Com todos vocês Obrigada É sempre muito importante Debater Essas questões Eu acho que A pandemia Ela trouxe A tona Eu acho que Estava aí o tempo inteiro E a gente Talvez não percebeu Mas a gente Trouxe a tona Questões muito sérias Do Brasil E a desigualdade social A vulnerabilidade De a qual muitas pessoas vivem Que sendo que uma pandemia Trouxe a tona De forma que a gente percebe Que o nosso sistema Não está certo Então a gente precisa mudar A gente precisa melhorar As pessoas precisam ser tratadas Com mais respeito A questão da taxação Das grandes fortunas É simples É dividir De forma mais justa Mais igualitária Não falo isso No sentido de assistencialismo Não falo isso No sentido de Proporcionar para as pessoas A capacidade delas Se desenvolverem Quando as pessoas Elas têm acesso A saúde De educação A cultura Elas florescem E aí a gente poderia ser O que a gente ainda não é O grande problema Da nossa sociedade É o acúmulo, gente É o acúmulo Por mãos de poucos Em detrimento Da dificuldade De muitos Então não é justa A forma como está Colocado esse sistema social E é urgente Que a gente debata E que a gente Debata métodos De transformação A curto Médio E longo prazo Nós não podemos permitir Que um país Que é um dos maiores Produtores de alimento Tenha pessoas Passando fome A gente não pode Permitir isso Não é bonito É feio Enquanto sociedade Isso que está mostrando Que nós falhamos E aí Muitas explicações Bonitas E justificativas Bem elaboradas Não justificam Que nós produzimos Muitos alimentos E temos pessoas Passando fome Está desigual O trabalhador trabalha Mas ele não tem acesso Ao que ele produz Tem gente Afanando Pegando isso daí Então nós Da Central de Movimentos Populares Estamos aqui Junto às pessoas Nas periferias Nos movimentos Lutando por esses direitos Resistindo A uma política Que tira cada vez mais O trabalhador Mas a gente acredita A gente faz essa luta Com muita felicidade Com muita alegria Porque a gente sabe Que está pelo lado certo Eu gostaria de agradecer A todos vocês E um abraço Pode contar com a CMP Sempre que precisarem Agora vamos As considerações finais Do Richard Legal pessoal Obrigado pelo convite Foi muito bom Estar aqui com vocês Aprendi bastante Com as duas reportagens Foi bem legal Muitos dos dados Que vocês trouxeram Eu não tinha conhecimento Foi bem legal Aprendi ao vivo Aqui com vocês Agradecer a Paloma Pelo tempo dela Muito legal Puts Super importante A gente ter Todas as visões juntas Conversando Espero muito Que vocês façam Novas edições Trazendo ainda mais detalhes E mais pessoas Para falar sobre o assunto Bom Então vamos chegando Ao fim do nosso debate Mais uma vez Queremos agradecer A presença Dos nossos convidados Que foram essenciais Para que a gente Consiga entender Um pouco mais Sobre esse tema Tão complexo E agradecer também Os nossos ouvintes Que nos acompanharam Até aqui A gente espera Que vocês tenham Gostado do debate E aprendido mais Sobre o IGF Ficamos por aqui Pessoal Até a próxima A música que você Ouviu neste programa Foi City by Night De Elefante Coordenação Danilo Moliterno Produção Pedro Souza Edição José Egídio Reportagem Letícia Flávia E Danilo Moliterno Locução e roteiro Mariana Catati E Vinícius Garcia O arquivo deste programa Está disponível No site USP.br Barra Rádio Jornalismo No próximo programa Da Rádio USP Vamos continuar o debate Com os nossos especialistas Richard Camargo Economista Formado pela FEA USP E Paloma Tarrão Coordenadora Nacional Da Central De Movimentos Populares A Rádio USP Apresentou Programa Universidade 93,7 A Rádio USP Un búin A Rádio USP Tchau, tchau.